Música Noite de sexta-feira, hoje dia 11 de outubro, mais uma ocorrência chegando aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Pela informação que temos, é Maria da Penha, isso mesmo. O senhor tentou agredir a esposa e os filhos ali no bairro Santos Dumont, chegando nesse exato momento aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal, como você pode acompanhar, já a guarnição da Polícia Militar no comando do subtenente Teixeira. Iremos agora falar com o acusado e também tentar pegar mais informações com a Polícia Militar que chega nesse exato momento aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal. O que aconteceu, Francisco? Diz que tu tava lá querendo bater nos teus filhos, meu esposo? Diz que tu tava com a tesoura lá pra tentar matar teu esposo? Não, não aconteceu isso aí. O que foi lá então, Francisco? O que aconteceu? Aconteceu, tá entendendo? Teus filhos aí vieram te denunciar e prestar queixo contra ti? Não, não aconteceu isso aí, meu filho. Não. Você bateu nela ou não bateu? Não, eu não bati. Nunca bati, sempre tumei. Mas você ameaçou, ameaçou? Não, sempre tumei de conta, desde quando ela teve o meu filho. Isso tu tava ameaçando ela com a tesoura, Francisco? Nunca, nunca. E teus filhos aí? Teus filhos estão tudo aqui, ó. Pois sim, meus filhos. Tô contra mim, meu filho. Tu usa droga, Francisco? Tu usa droga, Francisco? Eu tô falando pro Bacabal. Eu uso. Usa, né? Usa o TOF e não nego pra ninguém. Tá arrependido dessa confusão aí, ter ameaçado? Não, não tô arrependido. Sabe o que? Sabe o que? Porque eu sempre fiz tudo pra minha família, meu filho. Pois. Mas desse jeito? Mas desse jeito aí, Francisco. Como, meu filho? Se eu dei tudo pra minha família... E hoje tu tava lá querendo... Por causa da minha família. Queria agredir lá até teu filho lá, Francisco? E eu não tenho mais família, meu filho. Tem não, né? Eu não tenho mais família. Tá aí, gente. Ó o Francisco aqui, o momento que ele vai ser apresentado na delegacia regional de Bacabal, né? Por aqui, por aqui. É por trás aqui, ó, Freire, ó. Por trás aqui, ó. Tá aí o Francisco. A gente acompanha... Vamos prestar queixa contra ti aí, Francisco. Tem os filhos aí, ó. Eu não tenho mais família, meu filho. Tem não, né? Família, minha família. Eu ajudei essa menina, vem aí. Qual? Vem aqui pra essa minazinha. Eu ajudei ela. Pô, né? Mas diz que tu tava doido demais lá, Francisco. Ela foi uma traidora. Eu não tenho mais família. Tá aí, gente. O momento... Porque ela te traiu. Eu sempre dei tudo pra minha família. Tudo, meu filho. Mas agora tu queriam bater no povo mesmo. Minha filha. E matar a mulher com a tesoura. Eu nunca bati em ninguém, meu filho. Tu pegou a tesoura pra matar. Tu pegou a tesoura pra furar a mulher. Meu filho, eu não peguei tesoura nenhuma, meu filho. Não, né? Tu bebeu também, bebeu. Eu tenho o direito de entender. Tu bebeu também, bebeu. Tu tá entendendo. Vai lá, vai lá. Ele tá aí, ó. O Francisco sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal. Confusão das grandes ali no bairro Santos Dumont. A informação que ele tava querendo lá matar a companheira. Foi pra cima dos próprios filhos, né? Confusão. Inclusive, os filhos deles estão aqui na delegacia pra prestar queixa aí contra o Francisco, né? Que promoveu toda essa confusão ali no bairro Santos Dumont.